Em dezembro, Roberto Carlos, os cinemas pela primeira vez em 3D, um show histórico gravado em Jerusalém. Senhoras e senhores, com vocês, Roberto Carlos. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Uma superprodução da Terra Santa. Roberto Carlos cantando em 5 idiomas. É muito bom estar aqui com vocês, nesse encontro especial, nesse encontro de amor. Se chorei ou se sorri. 22 grandes sucessos, com sua voz incomparável. Eu tenho tanto pra lhe falar. Venha se emocionar com um espetáculo de amor, devoção e encantamento. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Jerusalém. Amém. Amém, amém. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Roberto Carlos em Jerusalém 3D Em dezembro, nos cinemas.